Um ônibus escolar deu auxílio à equipe de professores e demais profissionais da educação municipal do município de São José do Ancorá, que visitaram os mais de 110 alunos matriculados nas duas escolas da cidade na manhã de sábado, dia 10. A ação alusiva ao Dia das Crianças proporcionou um reencontro entre alunos e professores, após meses de distanciamento social imposto pela pandemia. Na verdade, a gente está otimizando duas situações. Uma delas, a gente está fazendo a entrega dos materiais da semana. Todas as semanas acontece a entrega dos materiais na escola. As famílias vêm buscar na escola os materiais. E essa semana, por ser a semana da criança, nós resolvemos, então, otimizar e ver as crianças, porque a gente já está desde março sem vê-las, porque nós não temos atendimento presencial. Então, a nossa ideia foi vir até as casas para, novamente, a gente ver as crianças terem esse contato, entregar o material das atividades da semana seguinte e também entregar uma lembrancinha feita pelas professoras para elas. Dia das Crianças não passou batido esse ano mesmo? Não passou batido esse ano mesmo com a questão da pandemia. Assim como todos os anos, a gente sempre teve uma programação especial para este dia. Então, este ano, a gente também não poderia fazer diferente. Nós estamos aqui, então, com a nossa equipe, com as nossas professoras. E, como eu disse, ao invés dos pais virem até a escola, a gente fez o processo inverso essa semana. A gente veio para cá em virtude da Semana das Crianças. É um momento muito especial. É um momento único de reencontro, que a gente pode ver também o desenvolvimento deles durante este período, o quanto cresceram também, principalmente as crianças menores. Durante esses seis meses foram mudanças bem consideráveis. Legendas por Quintal